Fala galerinha do canal, galera! Hoje a gente vai falar aqui do motor TSI Você que usa o carro para o dia a dia Você precisa de um carro para trabalho E tem muita dúvida Dúvidas principalmente com relação a economia E a durabilidade desse motor TSI Em pró ao MPI Você tem um MPI ou você quer comprar Mas muita gente fala assim Ah, o TSI é até mais econômico Mas você pensa assim Será que ser mais econômico é um carro para o dia a dia? É um carro que me permite, por exemplo, trabalhar com ele? É um carro que me permite ganhar dinheiro? Que não vai me dar dor de cabeça em manutenção? Muita gente tem essa dúvida Muita gente compra o Gol MPI ou o UP MPI É mercado de usados, né? Temos aqui o lindo Virtus da MC Shop Car Também TSI O pessoal fica com medo se esses motores turbo Vão aguentar o dia a dia Tanto em termos de durabilidade Quanto em termos de manutenção de modo geral São carros difíceis de fazer manutenção Vale pagar um pouco mais Para você ter um TSI Você que precisa do carro para o dia a dia Em que o TSI é superior Essa diferença de preço é muito alta Vale a pena para você E questão de durabilidade A gente vai estar conversando tudo sobre isso no canal Pedindo para vocês antes Se inscreverem dando aquela força A gente agradece a todos Vamos lá E de cara já vou falar para vocês Que o TSI é sim superior É claro Em desempenho E também Em economia É muito econômico Eu vou até colocar para vocês aí Os números Considerando Vamos colocar os números do UPI Como vocês podem ver aí galera Principalmente na estrada O UPI Na versão TSI Vai ser mais econômico Que a versão MPI Na cidade sim Eles se equivalem Números muito próximos Mas de modo geral A versão TSI Vai ser mais econômica Na faixa de 1 km por litro A gente comparou o UPI aqui Porque a gente tomou por base o UPI Se a gente fizer o mesmo comparativo Com as versões de Polo MPI E Polo TSI Os números também vão mostrar Maior economia para o lado dos motores Com aspiragem forçada Os TSI De fato o carro Anda mais E é mais econômico Se você falar comigo assim Isso é ótimo para o dia a dia Para você que precisa trabalhar com carro Você não perde nada Em adquirindo Uma versão TSI Vamos dizer que na faixa de 10% As versões TSI São 10% Mais econômicas Que as versões MPI De fato essa economia é até pequena Se a gente considerar que você roda seus 20 mil km no ano Se a gente fizer as contas na rodovia Você vai ver que você vai economizar na faixa de 450 reais Não mais que 500 reais Em questão na rodovia Se você utilizar as versões TSI Então em termos de economia A diferença é mínima E na cidade a diferença é tão mínima Que é irrelevante a gente considerar aqui Então em termos de economia Considera-se uma vantagem do TSI Principalmente se você roda mais na rodovia Mas também é uma diferença muito pequena Mas se você me perguntar A diferença de preço entre as versões TSI e MPI Um exemplo do UP que eu dou aqui Na época a diferença era 10 mil reais Por 10 mil reais a mais Você comprava um UP Um Polo É o que se pagava na época Hoje está mais ou menos a mesma coisa Até menos Então você paga uma diferença menor Entre as versões MPI E as versões TSI Mas aí você pode me perguntar Claudio Então qual é a vantagem De eu comprar um modelo TSI? Se você fala que em economia A diferença é muito pequena Mesmo sendo a favor do TSI A diferença não sendo na rodovia É vamos dizer assim irrisória Galera A vantagem realmente ainda é A questão do prazer ao dirigir Se você é um cara que tem prazer ao dirigir Se você gosta de um carro que tenha torque As versões TSI tem muito torque É um motor gostoso É um motor prazeroso Dá gosto andar em uma aviação TSI Principalmente no UP Que é uma carroceria muito leve Se você está preocupado em economia de combustível Somente A diferença é mínima Mas em prazer ao dirigir Se você gosta de um carro andão Se você gosta de um carro de torque TSI É o carro pra você Vale muito a pena Pagando seus 10 mil reais a mais Que não chega nem a isso Você pode pechinchar Tem vários valores no mercado Tem vários modelos TSI Versões de entrada UP mais completo UP menos completo Mas tem uma questão Muito importante Que tem de se considerar Nesses casos E que nós vamos entrar agora Que é a manutenção Aí galera É um caso a se pensar A questão de manutenção Principalmente mão de obra Pelo pessoal saber dessa fama Dos turbos E tem muito preconceito Com relação a motor turbo Mas em preconceito mesmo Porque hoje em dia Os mecânicos já estão bem preparados Para cuidar desses carros turbo Mas ainda Por conta dessa pressão Dos brasileiros Desse medo De motores turbo A manutenção É sim mais cara Você tem que preparar O seu bolso Você vai gastar Um pouquinho mais Principalmente Na mão de obra Nas peças Já deu uma melhorada Bastante Você vê que as diferenças De peças Bomba d'água Entre outros Outros acessórios E peças desses carros A diferença já caiu muito Mas em questão De manutenção Sim Você deve levar em conta Não que seja um absurdo Até porque hoje Esses carros já existem A rodo no mercado A oferta de peças Já está bem maior A dificuldade maior Da linha TSI Era realmente A oferta de peças Mas aí você vai falar assim Ah, mas o TSI Motores turbo Tem durabilidade menor Galera Não é isso É que os TSI É que os TSI Geralmente o pessoal Sabuga no pé Então são carros Utilizados de maneira Menos convencional Tá Daí a maior quantidade De visitas A oficina De fato A Vox Na teoria Vamos dizer assim É que a durabilidade É a durabilidade de ambos É a mesma Até porque os componentes Do motor TSI São dimensionados Para aguentar a pressão A pressão que vai no motor TSI É muito maior Do que vai no MPI A Vox Pensou nisso As peças A pressão do óleo A pressão do turbo Todas as peças Já são dimensionadas Para aguentar Esse repuxo maior Agora não estou falando aqui Do pessoal Que fica shippando o carro O pessoal Que faz down sizing E shippa o carro Eleva a potência Dos up Para 200 cavalos Aí já é outra questão Galera A gente está falando aqui De carros originais O pessoal Que shippa aí Que aumenta a potência Muitos proprietários Fazem isso Retiram o shipp E vão vender o carro Aí o carro Vai ter problemas Relacionados a isso Que na verdade A Vox Não pensou A Vox Fez o carro Para ele trabalhar Com seus 120 cavalos Com relação A versão up O carro vai ter A mesma durabilidade Do MPI Não tem diferença O que você tem que observar É se o carro Teve um dono Se o carro Teve um proprietário Que não forçou Que não shippou Em questão de durabilidade Vamos dizer sim Que é a mesma coisa Espero que vocês tenham gostado Essa matéria Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Dê aquela força Agradecendo mais uma vez Aqui a MC Shop Car Sempre dando força ao canal Um agradecimento especial A todos os funcionários E agradecimento a vocês também Um abraço Até a próxima E aí